Comunicação Pública Você sabe qual o papel do Conselho Deliberativo da Fundação Piratini? O Conselho é formado por diversos representantes da sociedade civil, estabelece as diretrizes de produção e programação da TVE e FM Cultura e garante o caráter público, plural e democrático da comunicação produzida pelas emissoras. TVE e FM Cultura. Comunicação Pública. Interesse Público. Inscreva-se no canal.